Olá pessoal, aqui é o Júnior do Água Viva Aquarismo e Acaradisco Salvador Pediram para eu mostrar como é que eu faço a minha artemeira Eu pego aqui, tem uma garrafa de Coca-Cola de 3 litros Eu tiro esse fundo aqui, ok? Que eu não vou precisar, tem gente que bota invertido aqui Mas eu não vou fazer isso não Você tira esse fundo, tira o selo da Coca-Cola Ok? Que a gente não vai precisar de selo Aproveitando e tomando uma coquinha aqui Aqui está a garrafa sem a tampinha e sem o fundo e o selo, ok? Aí você vai pegar, coloca, eu já fiz aqui no meu isopor os buracos Onde as garrafas vão ficar encaixadas, ok?